Vamos lá então, eu estou na Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis Esse salto aqui que tem 154 metros de altura Vem lá de cima, desce aqui, formando esses postos, essas cascadas muito bonitas E aqui forma o rio Curacicabo, o rio nasce aqui E o nosso restaurante é mais ali embaixo O pessoal tá almoçando lá E o roteiro pra cá foi bem bacana A gente pegou a Fernão Dias, subiu até a Dom Pedro Passou pro Piracaia, fez uma estrada vicinal Que leva até a Joanópolis com bastante curva E deu pra aproveitar bastante as nossas Triumphs Se você já conhece a Cachoeira dos Pretos Deixe o seu comentário aqui embaixo Se você não conhece e quer conhecer Fique esperto no calendário da Triumph Experience Que logo logo a gente tá aqui de volta Bom, é isso aí, hoje é dia de bate-volta Essa aqui é a Cachoeira dos Pretos em Joanópolis Eu sou o Tom, esse é o bate-volta da Triumph Experience E a gente se vê na estrada, vamo que vamo E a gente se vê na perfeição A gente se vê na perfeição Então, se vê na perfeição